O que foi, Jimmy? O que foi dessa vez? Eu tô com fome. Jimmy, olha que horas são. Eu não posso sair por aí pra pegar sangue pra você. Mas, Junko, é que eu tô com muita fome. Faz muito tempo que eu não me alimento. Eu preciso comer. Não tem sangue guardado. Nem uma bolsa, nem nada. Não, eu já procurei. Só tem o gatinho da vizinha, mas ele é tão fofo. Eu não vou conseguir. Tá. Eu vou ver se tem alguém andando por aí de boa. Mas tá muito tarde. Pode ser perigoso pra você. Jimmy, meu amor. Eu tô saindo com um machado na mão. Acha mesmo que vai ser perigoso pra mim? Não vai. Fica aqui comigo, por favor. Meu bebê, se decida. Ou você quer que eu vá pegar comida pra você, ou você quer que eu fique. Fica comigo, por favor. Eu gosto de ficar sozinho aqui de madrugada. Tá bom. Mas e a sua fome? Eu os também. Você pode me morder se quiser. Eu não quero machucar você, Cookie. Então, morde devagar. E se eu não conseguir parar? O seu sangue é tão bom. É só você me dar um pouquinho do seu sangue que eu fico melhor. Vem logo, bebê. Não tá na cara que você tá com muita fome. Não sabia que vampiros ficavam vermelhos. Para. Vem cá. Me solta. Vem logo. Pode morder se quiser. Eu não quero te machucar. Você não vai. Morde logo. Por que você tá me apertando assim? Tenho que descontar de algum jeito. Já tá melhor. Já tá me aperta. Certo. Antes. Tô ando a minha píblia. Eu gostei. Tô ando a minha amizade. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho